Boa tarde família, choveu, olha eu estou com dois arco-íris na minha porta Choveu agora, uma chuva muito forte, o sol tá ali em cima Tá ouvindo os trovão? E agora são dois arco-íris Lindo, lindo, lindo Vocês não tem ideia da beleza Muita chuva com vento, minhas plantas maltratadas Porque foi muito vento Que coisa mais linda, está aumentando Que maravilha Eu já tinha visto um arco-íris, mas dois? Não Na proporção que o sol vai aumentando, ele vai aumentando a cor O cano está florido Lindo, lindo Muito trovão e relâmpago Chuva de verão Essa chuva apareceu de repente Olha o sol lá em cima Tchau Tchau Tchau